Tá valendo, hein? Fala nisso, tá valendo aí um iPhone, hein? Isso é da dupla aí, Gustavo e Matheu. Vale a pena você participar aí. Vamos sortear um smartphone no programa Frequência Metropolitana. É só entrar no Instagram, arroba metropolitana, seguir as regras aí do post oficial da promoção. E quem sabe a gente não vai estar entregando junto com a dupla, Gustavo e Matheu, um iPhone pra você. Johnny, tem algumas perguntas aqui já, ó. E é legal, né, quando o pessoal participa com a gente. E perguntando pra quem entende, na verdade, né? O orçamento pra transporte público, que está aí um caos. Deve ser Taubaté, no caso, que ele tá citando aqui. Como que fica? Quando, quanto é destinado, existe, a prefeitura tem que tomar aí alguma atitude para que a crise no transporte se resolva do que está acontecendo aqui em Taubaté, por exemplo, Johnny? Tem essa área? Olha, Biscoito, o que tem pela Constituição de obrigatoriedade, diz o gestor público, ser obrigado a fazer aplicação, é educação e saúde. Os mínimos constitucionais. 15% na saúde, que tá gastando 25%, 27% e 25% com educação. O restante das ações, que são importantes também, precisa da boa gestão para abrir espaço no orçamento. Tem a questão do gasto com o pessoal, que a lei de responsabilidade fiscal fala do limite em até 54% da receita corrente líquida, da receita do município. Isso aí já é, não pode deixar chegar nesse ponto. 51% já é limite de alerta. Lá em Caçapava, a gente tá com 46% comprometido com o pessoal. Então, tá bem abaixo do que a legislação fala. Isso é importante, porque é nessas folgas que a gente consegue suprir a necessidade de outras áreas. Como, por exemplo, o transporte público, que é muito importante garantir o deslocamento das pessoas com qualidade. Então, é muito nesse sentido. Não tem a obrigatoriedade, precisa ter uma boa gestão para fazer sobrar dinheiro, sobrar recurso para investimento dentro do orçamento, mobilidade urbana, transporte público, que é muito importante também. Legal, legal. Biscoito, duas perguntas aqui. Qual é, ou mais ou menos, o percentual atual que a máquina consome do orçamento e qual é o ideal? Olha, Biscoito, falando em Brasil, como eu falei aqui das prefeituras no Brasil, quase 100% do que é arrecadado pelas prefeituras, ele tá sendo utilizado, consumindo pelo custeio da máquina, pra manter as prefeituras funcionando. Funcionamento da máquina, água, luz, telefone, o dia a dia da prefeitura, material de escritório, o salário dos servidores, o custeio da máquina tá consumindo quase 100% de tudo que é arrecadado pelas prefeituras. Isso aí é perigoso, a gente precisa rever também o pacto federativo hoje, dos 100% que é arrecadado pela União de Receita, menos de 20% ficam nos municípios. Precisa inverter isso, porque as coisas acontecem nos municípios, as pessoas ficam doentes, precisam do serviço público nos municípios, as pessoas moram nas cidades, então precisa rever isso, é realmente uma questão que precisa ser trabalhada, precisa ter um foco, como fazer pra reduzir custeio na administração pública, pra abrir espaço pra fazer investimento. É, a primeira que a gente pode até mencionar, e isso os ouvintes sempre falam pra gente, é que muitas prefeituras com a corda no pescoço ainda vai colocando gente pra trabalhar ainda. aliás, muitos nem trabalharam trabalha, mas tem aquele acordo político, enfim, é onde causa um problema sério, né, Johnny? Que aumenta mais a saída de dinheiro da prefeitura, né? Olha, Biscoito, o servidor público, ele é muito importante, porque como eu falei aqui, são os servidores que fazem as coisas acontecer, né? Um programa de governo, um projeto, uma política pública que o prefeito, a prefeita decide fazer, quem coloca de pé são os servidores. Então, tem uma importância muito grande. O que eu tô dizendo aqui é que precisa ter um equilíbrio, né? Você precisa ter um equilíbrio, porque senão, você não vai ter recurso pra fazer tudo que a população tá precisando, né? É pra atender a demanda na educação, pra atender a demanda na saúde, pra atender a demanda na mobilidade urbana, pra atender a demanda no esporte, na cultura, nas áreas da gestão pública, o investimento público, que é o que transforma a vida das pessoas. É isso que transforma. O custeio da máquina é importante, ele é importante. Mas o que transforma, realmente, a vida das pessoas, do seu João, da dona Maria, de quem precisa do serviço público de qualidade, é o investimento público. Eu vi uma fala sua, John, acompanho você nas redes sociais, aliás, seu Instagram é o... Johnny Oliveira. Johnny Oliveira. Tudo junto. É... E você falou um negócio que é importante, e é uma coisa que a gente sofre, né? Principalmente aquela pessoa que vai procurar o primeiro emprego, né? Eu vi que você tava conversando com o pessoal, e aí você tocou nesse assunto. É engraçado, né? Porque, como você mesmo citou, precisa de experiência. Mas se não tem a primeira chance, como é que tem a experiência? Difícil isso aí, né, Johnny? Muito difícil, biscoito. O emprego é a melhor política social de qualquer governo. De qualquer governo. Traz renda, traz dignidade pras famílias. Então, o emprego é muito importante. E, como você bem falou, na minha fala, eu publiquei ontem, nas minhas redes, uma reunião que eu fiz no Jardim Paulista, semana passada. Um abraço pro pessoal do Jardim Paulista. Lá no seu Antônio. O que que acontece, biscoito? A sociedade, ela é hipócrita. Ela é hipócrita no sentido que ela exige experiência no primeiro emprego, mas não dá oportunidade pra pessoa ter experiência. Como assim? Exige experiência, mas como que a pessoa vai ter experiência, é o primeiro emprego, se ninguém dá oportunidade pra ela? Sim. Então, é hipócrita isso pra mim. Precisa dar oportunidade. A maior dificuldade hoje, emprego, é o primeiro emprego, é o mais difícil de se conseguir. É o jovem que precisa pra ajudar em casa, ajudar a família. Então, precisa ter oportunidade. Precisa criar um ambiente, criar oportunidade. Não tem como você exigir experiência se você não dá oportunidade pra pessoa ter experiência. É hipocrisia. É, biscoito, não existe nem que fosse com autorização do TCU, Tribunal de Contas da União, ou outros órgãos de transferir dinheiro de uma pasta para outra, Johnny. Por exemplo, se vem pra educação, tem que ser gasta na educação. Vem pra saúde, tem que ser gasta. Não tem essa de poder mudar. Olha, biscoito, o que eu disse aqui é que é arrecadado pelo município, da receita do município. O gestor, ele é obrigado a aplicar no mínimo 25% na educação e 15% na saúde. Se não aplica, isso dá um problema muito grande pro gestor. Ele pode ficar inelegível, responde processos, dá uma consequência muito grande. Isso, por que que isso foi feito? Pra garantir a aplicação realmente, que o gestor não deixe de aplicar na educação e na saúde. São os mínimos necessários. Então, isso é determinado pela Constituição. Então, é de recurso próprio do município. Não é de dinheiro que vem do governo federal, que vem de deputado, governo do Estado. Mas, no caso, que nem um dinheiro que vem... Essa pergunta, no caso do João. Mas, que nem assim, por exemplo, uma verba, a gente sabe, que vem destinada pra saúde, é pra saúde, né? Exatamente. Tem que ser aplicado. Então, tá aí. Tá aí a pergunta. Aliás, biscoito, parabeniza aí o Johnny, que faz parte da administração, pela linda festa de São João. Simplesmente a melhor do Vale do Paraíba. Aliás, causou realmente aí, até de uma forma da palavra revolta, de se comparar. Eu acho que não tem como comparar, né? Na verdade, Caçapava é Caçapava, Taubaté é, São José é. Cada cidade tem aí, né? Os seus problemas, as suas vitórias, as suas conquistas, né? Mas, de ser realizado no município. Quantos habitantes tem em Caçapava? Cerca de 100 mil habitantes. Taubaté? Tá com uns 310, 315 mil. Sobre o dia que a gente lançou aqui, a chamada da festa, dizendo aí as atrações que tinha lá, tudo de portão aberto, ceder o espaço pras pessoas de lá, poder trabalhar com as suas barraquinhas, estandes beneficientes. É difícil isso aí. É o que você começou a falando. É movimentar a economia no município, né, Johnny? Exatamente, biscoito. A cultura fomenta. Também é uma política de geração de emprego, de renda, oportunidade de trabalho para as pessoas. A festa de São João lá em Caçapava, que geralmente são quatro dias, esse ano foram sete dias. A prefeita, a gente está com as contas equilibradas lá em Caçapava, é bom salientar isso. E a importância da festa de São João, o biscoito social, como você bem falou, as entidades que lá estão vendendo os lanches, bebidas, comidas tradicionais lá de Caçapava. Isso tem um papel social muito importante, porque ajuda as entidades que cuidam de idosos, de crianças, fazem um trabalho social muito bonito, muitas vezes a fechar as contas no final do ano. Então, a festa de São João tem um papel social muito importante para o município de Caçapava. Por isso, a prefeita resolveu realmente investir para garantir uma festa de qualidade, atrair o público aqui da nossa região. É um dos maiores festivais de São João do Brasil. Ó, tem uma pergunta aqui, na verdade, eu acho que o Johnny vai escutar o perguntando, e se ele não souber a resposta, pode ter certeza que ele manda para mim, até por áudio, ou numa próxima entrevista ele vai responder. Johnny, tem uma pergunta aqui, ó. Por favor, pergunta para o secretário aí, porque nunca chegou o asfalto na rua, João Quirino da Costa. E por que o asfalto só chegou até a casa da Ana Paula, a ex-vereadora da cidade? O restante dos moradores da rua está com pó, comendo pó, desculpa até mesmo o palavreado. Mas pede para ele ser verdadeiro para a gente, e se ele sabe por quê. Quem que perguntou, Biscoito? Não tenho nome. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver só por nome aqui. Deve ser Roberto, deve ser o Roberto. Então, Biscoito, estou respondendo ao Roberto, lá em Caçapava, sou secretário de Finanças. Vou verificar se a João Quirino da Costa está em alguma programação para ser asfaltado. O que eu posso dizer é que a gente asfaltou, está terminando um pacote, Biscoito, de 62 vias recapiadas lá em Caçapava. De uma vez, um convênio com o governo do estado de São Paulo. A gente fez muito tapa-buraco, muito a cidade estava destruída do ponto de vista de infraestrutura viária quando a gente assumiu. A gente não vai conseguir, é óbvio, fazer tudo o que está precisando. Porque são 10, 15 anos que não estavam sendo feitos. A gente, em dois anos e nove meses de governo, a gente não vai conseguir resolver um problema de falta de manutenção de 10, 15 anos para trás. Mas o que eu posso dizer é que a gente está fazendo, a gente está investindo. Eu tenho uma funcionária de carreira lá da prefeitura que está há 35 anos na Secretaria de Finanças, trabalha em Caçapava. E ela fala o seguinte, Johnny, eu nunca vi tanto recurso sendo destinado para a melhoria da infraestrutura viária. Com recapiamento, com tapa-buraco. Então, são ações importantes que a gente está fazendo lá. É, até na verdade, tem aqui um ouvinte até, até falando sobre isso. Caçapava tem problemas aí um pouco na saúde. Ruas, tem bastante ruas buracadas. Foi o que você mencionou aí. Então, tem um pacote de ruas que vão ser aí, ter o trabalho feito aí pela prefeitura, é isso? Exatamente, Biscuete. Já foram 62 ruas recapiadas. A gente está terminando esse pacote de recapiamento. Muito buraco sendo tapado. A gente destinou um volume de recurso muito grande nesse sentido também. O que eu estou querendo dizer é que uma cidade que não fazia manutenção há 10, 15 anos, é óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo o que está precisando em dois anos e nove meses de governo. Mas eu garanto para você que a gente já deu um belo começo nesse sentido, a prefeita fazendo, realizando, destinando o recurso público para melhorar a infraestrutura viária do município. Johnny, o que você vê? Claro que a gente tem que perguntar sobre isso. Um problema muito sério. Aliás, bem sério que Taubaté enfrenta hoje com a questão aí da saúde, principalmente. Pessoas que estavam na fila aí para exames, para cirurgias, tendo que parar com todo o tratamento até. Vendo aí esse problema que Taubaté carrega hoje de trazer o hospital para a cidade ao invés de deixar com o governo tomando conta. A questão da municipalização, né? Como que você enxerga isso em Taubaté e qual seria a solução, Johnny? Olha, biscoito, a gente fica triste, né? Porque a gente é taubatiano, sou taubatiano, amo a minha cidade, né? Devo muito à minha cidade. Eu tenho um amor muito grande por Taubaté. Nasci aqui, né? Fui criado aqui. As oportunidades que eu tive foram daqui, que surgiram de Taubaté. Então, é uma terra que a gente ama muito. A gente fica triste, né? De ver as coisas como estão. Então, esperamos muito, estou na torcida para que as coisas melhorem. A gente quer sempre o bem da nossa cidade. Eu acredito, biscoito, que passa muito por tudo que a gente conversou aqui até agora. O equilíbrio das contas públicas, ele é o ponto de partida. Se você não tem as contas equilibradas, você não vai conseguir ter uma boa gestão. Porque vai faltar recursos. Você não vai conseguir fazer as ações que precisam, as políticas públicas que precisam. Saúde. Saúde é uma questão muito grave, muito séria. Envolve a vida das pessoas. Então, tem que ter um cuidado especial na gestão pública. Ela é diferente de todas as outras áreas. Precisa ter uma atenção especial, realmente. O que eu posso falar é que a gente torce para que as coisas melhorem, para que as coisas consigam organizar essa questão financeira, consigam equilibrar as contas, para que as coisas melhorem e as pessoas não sofram. É, um dos problemas maiores na questão da saúde e que o prefeito vem aí na imprensa sempre falando, é a questão de ter trazido aí, no caso, o ex-prefeito Júnior, municipalizado a saúde e trazendo o regional, o hospital, para a sua responsabilidade. Só que, na passagem de dinheiro do Estado para o município, do 100%, a prefeitura custeia 60% e 40% é aí o governo. Enquanto, no atendimento, como é regional, atende a região, é 60%, quase 70%, quase 70% de moradores de outro município que são atendidos em Taubaté, sendo que a prefeitura paga mais. Difícil fechar uma conta, né, Johnny? Olha, Biscoito, eu sou muito da tese, precisa analisar as coisas com cuidado, olhar os números direitinho, não emitir opinião, eu tomo muito cuidado nesse sentido para a gente não ser injusto, fazer alguma colocação injusta. O que eu olho, você olhando, como que lá atrás, quando municipalizou, estava pagando as contas, conseguindo atender, o problema só aconteceu, municipalizou, se eu não me engano, em 2019, 2018, acredito que em 2019, por que que só agora que apareceu o problema? Preciso olhar direito o que que está acontecendo, eu já vi números maiores para Taubatiano, cerca de 60%, 70% de atendimento para Taubatiano, já vi, mostrando que era assim, as informações, então precisa ter cuidado na avaliação desses números. O que eu olho do ponto de vista de gestão, por que que lá atrás fechava a conta e hoje não está fechando? O que que aconteceu? Preciso olhar com cuidado para a gente não ser injusto. Beleza, Johnny, a gente sabe, até por questão de amizade nossa, e não tem como a gente bater um papo aqui e não falar do agronegócio, que é aí uma área que realmente, aí, você bebeu muito leite no pé da vaca, né? Queria que você falasse para a gente aí da importância que você vê aí também do agro, principalmente numa região que nem a nossa, que nem Taubaté, que é muito forte, onde a gente tem aí diversas empresas, mas destacando aí quase que no Brasil a nossa querida Comevap aqui. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Johnny, sobre o agronegócio, sobre aquele produtor que não tem lá, não adianta o sol, é chuva, é sombra, é, enfim, é sábado, é domingo, trabalhando o tempo inteiro aí para pôr a comidinha nossa no prato aí. Olha, Biscoito, como você bem falou, a nossa área, você é uma referência muito importante para o agro de Taubaté, da nossa região, então o agro tem uma importância muito grande, é o que vem salvando a economia do Brasil há muito tempo, se não fosse o agro a gente estaria numa situação muito difícil, muito mais complicada, então o agro dá exemplo de inovação, de tecnologia, referência, campeão, na produção de vários produtos do segmento agropecuário, então uma potência muito grande. Como é que eu vejo? Cerca de 19 milhões de pessoas no Brasil trabalham, são envolvidos de alguma maneira com o agronegócio e o biscoito, trabalham na cadeia produtiva do agronegócio, uma potência, exportou o ano passado 122 bilhões de dólares, uma potência, 4,8% do PIB, do produto interno bruto, se considerada a porteira para dentro na produção de leite, gado e corte, nas plantações, 23% do PIB do Brasil, o PIB do Brasil hoje são cerca de 10 trilhões de reais, 23% do PIB vem do agronegócio, da cadeia produtiva do agronegócio. Então é uma atividade que tem uma importância muito grande na nossa cidade, na nossa região. Aqui é diferente um pouco de regiões mais produtoras, como no centro-oeste do Brasil, como no próprio estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, que tem topografia de qualidade, terra de qualidade, aqui é um pouco diferente, aqui o produtor precisa de um apoio mais efetivo do poder público, aqui tem uma topografia um pouco pior, os produtores são mais descapitalizados, então precisam de um apoio, de um olhar do poder público importante. E olha, Johnny, falo para você, entrando nesse tema, o que a gente recebe de mensagens aqui na rádio, e até mesmo no meu particular, de pessoas que conhecem eu, por eu ser dessa área, de que produtores, como você falou aí, passam apertado, tá certo, a chuva vem, a chuva existe, né, agora, por falta de, como você falou lá, tem que ter, é, saber moldar o orçamento público, e aí eu falo a questão do agro, de não saber planejar, de pôr, na época certa, a máquina na estrada, o caminhão na estrada para arrumar, e deixar para a época de chuva, e daí, atrapalhar tudo, Johnny, é difícil demais aqui, muita gente de Taubaté, e isso eu falo, Taubaté, Lagoinha, São Luís, problemas aí, com fornecedoras de energia, você pega um produtor nosso aqui, manda para a gente aqui, que está lá, é, 72 horas sem energia, é um problema que tem caçapava, o pessoal do, até fala, pode até citar o nome dele, o Buiú, da Fazenda Felicidade, lá em, Fazenda, como que é o nome da Fazenda, Gigi? Meu Xodó, 72 horas sem energia, então, Lagoinha, passa dois dias sem energia, como é que faz o produtor de leite? Como é que faz o cara tirar um caminhão de leite, de dentro da sua propriedade, sem energia, como é que põe o leite no tanque, como é que mantém isso aí, Johnny? É o que você falou, é a ajuda, aqui precisa realmente, né Johnny? O biscoito, eu falo, a gente fala com propriedade, porque a gente vem desse meio, eu sou produtor de leite aqui, em Taubaté, sou conselheiro de administração da Comevap, com muito orgulho, precisa ter um olhar social para o setor rural, o plano estrada biscoito, manutenção de estrada é o mínimo, é para garantir o escoamento da produção, é o mínimo que o poder público tem que fazer, tem que ter um plano permanente de manutenção de estrada rural, não pode chegar nesse ponto de não ter, de o produtor não conseguir escoar a sua produção, é óbvio, choveu muito esse ano, o volume de chuvas também foi muito grande, mas tem que ter manutenção, tem que ter um plano permanente, o biscoito, a Comevap em Taubaté, a Comevap, cerca de 10 mil pessoas estão envolvidas na cadeia de produção da Comevap, 10 mil pessoas, é uma potência dentro do município de Taubaté, tem uma importância, uma pujança muito grande, 600 cooperados, 300 funcionários, carreteiros que puxam leite todo dia nas propriedades, biscoito, eu gosto de conhecer o problema, de ver na ponta, não de escutar falar, alguém me contar, eu fiz campanha, para o conselho de administração da Comevap, eu fui visitar a ponta, os produtores, é incrível, tem fazenda que eu não consegui chegar de carro, eu tive que deixar o carro e andar a pé, para chegar no produtor, e você vai conversar, você sabe disso, você vai conversar, o cara fala, o cara, teve uma pessoa que falou o seguinte para mim, estou precisando fazer um exame, e eu não consigo ir, porque é de segunda a segunda, e eu não tenho ninguém que tire o leite para mim, o cara acorda três, quatro horas da manhã, vai dormir sete, oito horas da noite, trabalhando o dia inteiro, então precisa ter uma atenção, a gente valorizar, é uma função nobre, produzir alimento, colocar o alimento na mesa das pessoas na cidade. É, eu acho que você falou tudo aí, e sem o alimento, o da cidade, ou até mesmo da zona rural, o da cidade, porque o leite não vem na caixinha, né, Johnny? Tem gente que acha que nasce na caixinha o leite, né? E dá um trabalho muito grande, biscoito, você sabe disso, né, o trabalho para você produzir leite hoje, de segunda a segunda, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né, o investimento para você se manter na atividade é alto, né, 80% dos cooperados da Comevap, cerca de 600 cooperados da cooperativa, 80% disso são produtores pequenos, que produzem até 200 litros de leite por dia, então precisa de uma atenção, precisa ajudar essas pessoas, a ficarem no campo, a terem uma vida digna, com renda, para conseguirem estudar os seus filhos, tem que ter um olhar do poder público. Tem, e o que a gente vê também, né, Johnny, infelizmente, é que, não digo que esteja acabando, mas diminuindo bem, essa questão do filho querer seguir aí, a meta do pai, né, tem lá o, as épocas, né, tem lá o bisavô, o avô, vem com o pai, daqui a pouco o filho, não, vou para a cidade, porque não está dando mais aqui. é essa questão também de valorizar e mostrar que é importante e que tem solução você ficando na roça, sendo um produtor, né, Johnny? Claro, biscoito, o problema da sucessão hoje é latente aqui, na nossa região, né, eu pego da minha geração, né, os filhos de pais que produzem leite, que tem propriedade, que decidiram continuar, você conta no dedo, né, foram para a cidade, Talbate precisa inverter essa lógica, acho que o Brasil está invertendo um pouco essa lógica, a pandemia ficou um pouco claro isso, as pessoas saindo da cidade, indo para o campo de alguma maneira, né, precisa incentivar, não é só, não é sair da cidade só para correr, correr do Covid, né, Johnny? Exato, produzindo, investindo no setor, né, a gente precisa aqui em Talbaté, né, fomentar, ter uma escola agrícola aqui, por que não, para ajudar na formação de mão de obra, incentivar os filhos de funcionários, de produtores, produtores a ficarem no campo, mostrar que dá para ter atividade, com rentabilidade, né, você ter um curso aí técnico, que ensine a operar uma ordenhadeira, para tirar o leite das vacas corretamente, operar um trator para plantar o milho, ou uma capineira, né, precisa trabalhar essa questão, acho que uma escola agrícola aqui em Talbaté, está no tempo da gente investir nessa política pública. Legal, Johnny, seguinte, a gente vai para mais um intervalo, e depois, tendo alguma pergunta, a gente passa para você, e aí a gente vai finalizando nosso bate-papo, então está aí, se tem alguma pergunta, pode mandar 991470620, daqui a pouco estamos de volta. Só as Top Frequência Metropolitana.